Olá, seja bem-vindo ao canal, professor Alexandre, para fazer mais um vídeo do curso de FreeCAD. Hoje nós vamos trabalhar com os recursos de construir uma furação utilizando o padrão linear. Então, vamos criar um esboço. Vou criar aqui no plano XY, vou pegar aqui um retângulo. Esse retângulo eu vou usar aqui uma estratégia que facilita bastante quando a gente vai construir o retângulo e alguns outros elementos também. Depois de construído o retângulo, você vai fazer o seguinte. Seleciona um ponto, seleciona outro ponto, observa que ele já tem uma restrição horizontal. Seleciona um eixo, vem aqui e faça uma restrição de simetria. Observa que ele vai falar que existe restrição redundante. Então, você clique aqui, deleta essa restrição, que aí você já vai ter essa restrição de simetria. Mexendo de um lado, você mexe do outro. Mesma coisa, vai valer para esse lado. Pode ver que ele tem uma restrição aqui também. Então, o que você pode fazer? Seleciona o eixo, os dois pontos e também simetria. Mesma coisa, clica aqui e deleta a restrição que ele existia anteriormente, que é a restrição de verticalidade. Então, com isso, a gente já conseguiu aí definir o nosso retângulo em termos do quê? Em termos de simetria aos eixos. Agora, você vem aqui com o comando de cota. Vai colocar uma cota aqui de 60 milímetros. Cota vertical. Vai colocar aqui uma cota vertical de 40 milímetros. Pode ver que o esboço, ele já está definido, resolvido, tá? E vamos partir para a extrusão. Só aqui, clicando na... Para fechar o sketch. Vamos extrudar. Colocar aqui como 10 milímetros mesmo. Então, nós temos a nossa peça aí, observada por este ponto. Feito o nosso paralelipípedo aí. Então, agora, vou selecionar essa face. E vou criar um esboço nessa face. Que esboço que eu vou criar aqui? Eu vou fazer... Primeiro, um círculo. Vou fazer um outro círculo. Observe que eu estou desenhando fora da peça. E vou aproveitar a mesma ideia. Como estes furos aí, eu vou considerar que são iguais. Vou dar um ESC. Seleciono o primeiro furo. Seleciono o segundo furo. Coloco condição de igualdade. Então, eles são iguais. Vou usar a mesma regra que eu usei para poder fazer a simetria para o retângulo. Só que aqui tem uma vantagem. Eu posso selecionar os dois pontos. Seriam os dois centros. Aqui, o eixo. E vou definir simetria. Então, conforme eu modificar aqui. Eu já estou modificando a igualdade dos diâmetros. Conforme eu modificar aqui. Eu estou modificando a distância entre eles. Basta que eu arraste ele para cá. Para dentro da peça. Vou definir esta distância em relação a este eixo. Como sendo de 20 milímetros. E vou definir a distância entre os furos de 25 milímetros. Então, quer dizer que existe aqui a restrição de simetria entre eles. E eu vou querer criar a mesma representação do lado de cá. Então, eu vou usar o que? Um padrão linear para fazer isso. Observe que a distância que eu tenho em relação a este eixo é de 20 milímetros. Não podemos esquecer deste detalhe. Ainda nós temos aqui uma restrição com relação ao diâmetro do furo. Vou selecionar este cara. Venho aqui. Vou restringir o diâmetro. Vou colocar que este diâmetro vai ser de 5 milímetros. Pode ver que o esboço já está definido. Venho aqui. Fecho o meu esboço. E vou fazer a extrusão dos furos. Através de todos. E vou observar como está feito ali. Os furos foram feitos de acordo. Então, o padrão que nós vamos usar aqui é um padrão linear. Não posso esquecer que a distância do centro deste furo até o eixo de simetria era de 20 milímetros. Então, para poder usar o esboço linear, ele está aqui. Criar um padrão ou uma trama que ele chama linear. Então, vou clicar aqui. Ele pergunta o que ele quer criar. Então, eu vou escolher os furos. Deixa eu mudar a posição aqui. Vou escolher este furo e este furo. Os dois furos com a tecla CTRL. Vou dar um OK. Ele vai abrir aqui o sistema. E observa que ele já localizou dois elementos aqui embaixo. Estes dois elementos que ele localizou aqui. Estão com a distância de 100 milímetros. Só que a distância que nós temos entre os nossos furos. Não é de 100, é de 20. Então, é só modificar. Observa que ele passou para o outro lado. Então, quer dizer que ele está dizendo que este cara, em relação a este cara, é de 20. Colocar aqui como 40. Que é a distância exata entre este centro e este centro. Então, se você colocar 20 milímetros, ele vai pegar 20 milímetros em relação ao primeiro centro e trazer para cá. Como eu coloquei 40, ele vai ficar simétrico. Pode ver que ele colocou ocorrência de duas vezes. Se você aumentar o número de ocorrências, ele vai criar o que? Ele vai criando as distâncias em relação ao seu último elemento. Então, aqui eu estou colocando dois elementos. E ele funciona como se fosse o que? Um comando mirror. Se você alterar, se você fizer aqui a reversão, observa que ele vai jogar para o outro lado. Se você trabalhar com a direção normal, ele vai jogar para o lado de cá. Então, aqui eu fecho o meu esboço e vou observar como está a nossa peça. Aqui eu vou fazer um fillet. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui também que é importante. Para poder fazer o fillet na peça que está toda sólida, fica difícil. Então, você pode vir aqui e buscar o que? O ar amado, que é o wireframe. Quando você coloca o ar amado, ele só traz as linhas para você poder modificar. Então, como você quer modificar estas linhas, basta que você seleciona, segure com o control, cada uma delas, para poder fazer a seleção. Feito isso, você pode vir aqui e escolher o fillet. Vou colocar um fillet aqui de dois milímetros para poder quebrar os cantos. Depois, você pode voltar aqui, sair do ar amado, colocar na vista que já é conhecida. Ou você pode vir aqui e modificar um sombreado. Ou trazer só os pontos. Trazer sem sombriamento, por linhas ocultas. E a maneira como nós verificamos a construção do modelo. Então, aqui fica uma observação com relação à construção, utilizando o padrão linear, né? E também a forma de visualização para poder executar o fillet num sólido. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Se você não está inscrito no canal, não se esqueça de fazer sua inscrição. O grupo do Telegram tem o link na descrição do vídeo. E até o próximo.